Precisou acontecer uma tragédia histórica como essa para que milhões de pessoas reconhecessem a importância essencial e o valor do trabalho diário daqueles que hoje estão na linha de frente contra o vírus. Homens e mulheres estão fazendo hoje o mesmo que sempre fizeram e de repente se tornou extraordinariamente significativo e heroico. Acredito que antes de dizer obrigado, muito obrigado, devemos fazer algo muito mais importante e difícil, pedir desculpas. Somente com o pedido de desculpas podemos expressar nossa sincera gratidão. Não há maneira mais verdadeira de dizer obrigado do que admitir que estivemos errados há décadas. Para que isso não aconteça novamente e para que essa gratidão que hoje expressamos nos nossos gestos se torne parte essencial de uma sociedade que deveria sair mais forte dessa crise que também é uma crise de valores. Se aprendermos com nossos erros, provavelmente melhoraremos. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, entendemos que estamos dando como certo o trabalho e o esforço de muitas pessoas que hoje se tornaram guardiões essenciais de um presente sem o qual não haveria futuro. Esta é uma mensagem publicitária assinada por ninguém, porque prefiro acreditar que foi assinada por todos.